E no tempo de campanha A mulher já cansou Já arrumou malas dela Agora quer dar fuga Eu te digo, mamá Sinto a mãe de suruma de tia Seu marido tem Sinto a mãe de suruma de tia Sinto a mãe de suruma de tia Seu marido tem suruma Papá, papá, quem está aí? Sou eu O tio que não pensa Papá, papá, quem está aí? Temi e vai No pano e no poema de vida Esse tio com gato Até vale a pena gato Porque quando quer comer Ele chora Sinto a mãe de suruma de tia De tia Sinto a mãe de suruma de tia Seu marido tem Sinto a mãe de suruma de tia De tia Sinto a mãe de suruma de tia Seu marido tem suruma Sinto a mãe de suruma de tia, de tia Sinto a mãe de suruma de tia, seu marido tem Sinto a mãe de suruma de tia, de tia Sinto a mãe de suruma de tia, seu marido tem Sinto a mãe de suruma de tia, de tia Sinto a mãe de suruma de tia, seu marido tem suruma Me and me is on me for this time As I knew I'm going to be Yeah, yeah, to my boy